E a Sexta Companhia da Polícia Militar Ambiental divulgou um balanço da operação realizada até este período. A gente acompanha mais detalhes agora desta operação, desse balanço, na reportagem do Israel Espíndola. No último final de semana, completou três meses do período de defeso quando é proibido a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. A Sexta Companhia de Polícia Militar Ambiental, aqui em Três Lagoas, autou neste período sete pessoas e aplicou aproximadamente R$ 5 mil em multas. Vale ressaltar que o período de defeso termina no próximo dia 28 de fevereiro e a pesca estará liberada nos rios da Costa Leste no dia 1º de março. O período de defeso começou em novembro do ano passado, quando é proibido qualquer tipo de pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Este período serve para a proteção dos peixes quando estão na época da reprodução. Durante esta temporada, a Sexta Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas intensificou as fiscalizações nos rios e, de acordo com o sargento Bersanetti, antes deste período, foi intensificada as campanhas educativas e o saldo é positivo. A Polícia Militar Ambiental, de um modo geral, no estado de Mato Grosso do Sul, ela intensificou a fiscalização terrestre e fluvial no período que antecedeu a Piracema para ter a conscientização das pessoas que fazem o uso da pesca, tanto como o lazer, como os profissionais. Então, devido ao trabalho muito bem feito, durante o período da Piracema, foi intensificada também a fiscalização, porém, as autuações, para nós aqui, diminuiu consideravelmente. Então, a gente vê como um saldo positivo, principalmente nessa nossa região aqui, que é banhado pelo Rio Verde, Rio Sucuriú e Rio Paraná. A Polícia Militar Ambiental também intensificou, neste período, as fiscalizações terrestres em ranchos e acampamentos e nas estradas, onde foram autuados sete pessoas e aplicado aproximadamente cinco mil reais em multas. Foi intensificada a fiscalização aqui, principalmente acampamentos, ranchos que ficam à beira do rio, estradas vicinais, estradas estaduais e nas BRs, para fazer a conscientização, orientação e, se for o caso, a autuação. Porém, a gente verificou que foi bem tranquilo, sendo bem poucas autuações nesse período. A Sexta Companhia também utilizou tecnologia de ponta para combater os crimes cometidos durante a Piracema. Um deles foi a utilização de drones, que otimiza o serviço da PMA e auxilia a identificar o pescador infrator, mesmo de longas distâncias. A Sexta Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, através de um TAC, recebeu da Prefeitura Municipal dois drones, os quais estão sendo utilizados na fiscalização, tanto terrestre como fluvial, otimizando o trabalho da Polícia Militar. Isso, para a gente, foi muito bom e vem a somar no nosso policiamento. O Sargento Bersanetti ainda ressalta que a legislação do Estado não se aplica em todo o Rio Paraná. Existem alguns locais e períodos que são proibidos a pesca. Aqui a gente sofre influência do reservatório. Então, para nós, durante a Piracema, é permitido a pesca por pescador amador de 10 quilos, mais um exemplar de peixe exótico, alóctone, que são aqueles peixes que não são naturais da bacia. Para o pescador profissional, é permitido a cota de 400 quilos, porém, ele tem que usar os petrechos permitidos para a época, que são linhada de mão, caniço simples, vara de nylon com carretilho e molinete. Tendo autorização de pesca e tendo uma identificação RG ou habilitação com foto, está autorizada a pesca no reservatório do Rio Paraná.